Olá, meninos e meninas! Mais um Dezembro Todo Dia! Você que é novo, tá aqui no canal, apareceu agora? Estamos em Dezembro Todo Dia! Eu tô lavando tanto o meu cabelo, mas tanto que eu estou até passando mal de tanto que eu tô lavando o meu cabelo, gente, pra fazer teste, pra finalizar, pra gravar pra vocês, gente, ó, tô ficando doente, beijo! Então, estamos aqui hoje pra fazer uma resenha que eu nunca tinha feito. Vamos sair da zona de conforto? Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, Good Morning! Gente, estamos aqui hoje pra fazer uma resenha sobre a linha Euceve Cachos... Euceve Óleo Extraordinário Cachos, gente, isso mesmo! Essa linha maravilhosa pra cachos. E por que eu decidi trazer ela hoje? Porque quando eu usei a primeira vez, eu senti lá um comichão. Eu disse, tem alguma coisinha nessa linha? E eu gostaria de trazer ela pro meu canal pra vocês verem. Então, estamos em mais um vídeo de Dezembro Todo Dia. Pra você que é novo, estamos gravando vídeo todos os dias. Então, amanhã já tem mais. Todo dia, às sete. Menos domingo, porque é dia de igreja. Good Morning! Então, bora lá! Estou aqui hoje com shampoo condicionador da Euceve Cachos, da L'Oreal. Estou aqui com a hidratação de cinco minutos. E estou com o creme de pentear, que já tá acabando. E o que aconteceu comigo? Eu fiz uma publi para L'Oreal Paris. Lá no canal deles, eu gravei vídeos e já foram postados. Vou deixar o vídeo aqui em cima, que foi a finalização que eu usei esse creme. Enfim, deu muito certo. Naquele vídeo, eu fui patrocinada. Fui chamada. Tudo a gente gravou fora do estúdio. Mas hoje, aqui, eu não fui patrocinada. Eu experimentei o creme lá. Vi que tinha um diferencial e trouxe ele pra cá. Então, eu não tô sendo paga. Vou tocar pontos positivos e negativos sobre essa linha hoje. Tudo bem? Vamos lá comigo? Não, mesmo que eu fosse patrocinada. Eu ia apresentar a linha, né? Good Morning! Mas não sou. Estou com a minha escova de madeira. Meu cabelo está molhado. Eu lavei com shampoo e condicionador da linha. Usei uma hidratação. E já vou fazer comentário sobre elas. Mas antes, o que que acontece? Eu vou finalizar com creme de penteado na frente de vocês, pra vocês verem. Lembrando que eu tô com a minha toalha anti-freeze. Pra evitar o freeze, né? Não atiçar. Tá lá na nossa loja online. Vou deixar a nossa loja online aqui. Lá tem fronha de cetim, toca de cetim, xuxinhas. A linha Elceve Cachos já está lá na nossa loja, se você ficar curioso. E também tem a toalha anti-freeze com várias estampas. No caso, essa daqui é de sereia, porque eu sou linda. Mas tem a toalha de lhama, tem a toalha de arara, tem a toalha de docinho, tem a toalha de nuvem, que são as novas que chegaram. Então, gente, vou deixar aqui no link, aqui embaixo, nossa loja online, que também tem essa linha de hoje, tá bom? Então, bora lá. Vou pentear meu cabelo e vou finalizar com Elceve Cachos. Lembrando que a proposta é finalização e day after, sem sal, sem petrolato, sem parabéns. Então, não é completamente liberado pelo que tá falando aqui. Cabelos cacheados e crespos ou em transição. Umectação intensa, sem pesar. Definição duradoura, anti-freeze, maciez e brilho. Ideal para fitagem. A ideia dele é o óleo de coco e realmente ele tem muito cheiro de óleo de coco. Vamos pentear o cabelo. Sempre tentem fazer... Pentear o cabelo cacheado ou crespo com escova ou pente de madeira, gente. Por quê? Porque ajuda também contra o frizz, evita quebra do cabelo. Enfim, o mais adequado para o nosso cabelo é de madeira. No caso, a minha escova tem cerdas de madeira e tem pentes de madeira, enfim. E tem também na nossa loja, viu? Que chegou até uma linha nova de escovas de madeira, que é muito boa para o nosso cabelo. Então, vou começar finalizando. Lembrando que eu já tenho finalizações aqui no nosso canal, que incentivam o cacho a cachear mais, né? Vou deixar aqui em cima o nosso vídeo. Então, vou começar a aplicação. Bora lá. O cheiro muito... Derramei. Que bom. Glória a Deus. O cheiro muito agradável, gente, de óleo de coco. Ele não é muito consistente, ó. Ele vai descendo na mão. Então, bora ver como é que ele vai absorver. Eu já sei, né? Tô usando aqui a segunda vez, mas pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Passei o creme no meu cabelo. O cabelo fica com cheiro de óleo de coco. Eu até fiquei surpresa que é um dos cremes que mais tem cheiro. Então, agora eu vou deixar secar naturalmente e vou ver mostrar o resultado. E nós vamos analisar como é essa linha e se vale a pena comprar. Bora lá? Prontinho, gente. Voltei. Vamos dar close no cabelo. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Quero falar pra vocês o que eu achei desse creme. Eu acredito que vocês não vão conseguir perceber a diferença do meu cabelo pros cremes que eu ando usando. É pela câmera. Porque só tocando... Ó, eu toco aqui dentro, ó. Eu toco assim pra soltar. Eu amasso. Ó, eu separo. Meu cabelo separa com facilidade. É a maciez. É a hidratação que ele trouxe. Gente, eu fiquei simplesmente surpresa. Então, vamos mostrar primeiro aqui. Eu tô aqui com shampoo e condicionador. Aqui no shampoo e condicionador diz o seguinte. Antissal sem parabenos para o shampoo. E no condicionador diz sem parabenos e sem silicone. Na máscara de hidratação também fortíssima, de óleo de coco. Aqui diz humectação, óleo de coco sem pesar. Verdade, cumpriu. Cabelos cacheados e crespos ou em transição. Creme de tratamento. Aqui diz sem sal, sem petrolato, sem silicone e sem parabeno. E aí vamos para o creme de pentear, que foi o que eu usei hoje. E o creme de pentear diz o seguinte. Sem sal, sem petrolato e sem parabeno. Então tá aqui o creme de pentear e hidratação. Vamos começar do início. Eu senti o shampoo bem hidratante. Aliás, eu achei a proposta inteira da linha muito hidratante, gente. Eu não esperava isso. Eu não botava fé. Eu não sei. Eu achava primeiro que eu não sabia. E quando eu olhava o Seve, eu pensava muito mais em uma linha voltada para cabelo liso. Não sei porquê. Ou uma linha assim de forma genérica. Uma linha meio genérica para todo tipo de cabelo. Eu não imaginei que eles conseguiriam atingir um nível de hidratação tão grande. Um nível de maciez. O meu cabelo ele fica gostoso de mexer. Fica muito hidratado, gente. Quando usei a máscara, a máscara é bem firme, tudo bem? Eu usei bastante dela. Ela vai amolecendo o cabelo no próprio banho. Uma máscara muito forte. Tanto é que ela só deixou 5 minutinhos. 5 minutinhos fora do banho, com a toquinha, ela vai agir de forma assim, esplêndida. Creme de pentear foi o que mais me surpreendeu. A promessa dele é óleo sem pesar. E aí, quando eu usei hidratação, à medida com que eu ia passando, eu sentia meu cabelo amolecendo. Então, eu achei que ela é rápida, age facilmente. Deixando o seu cabelo com cheirinho de óleo de coco, nada muito exagerado. Mas se você tem problema com esse cheiro, já saiba disso. E aí, vem o creme de pentear. Que tem lá seus defeitos, e eu vou citar aqui. O creme de pentear me surpreendeu. Na hora que eu passei nas mãos, eu não senti um creme muito denso. E normalmente, meu cabelo se dá bem com creme denso. Eu fui aplicando e eu jurava que não ia dar certo. Pensei, meu Deus, meu cabelo não vai ficar legal. E detalhe, que a primeira vez que eu usei foi fazendo vídeo pra L'Oreal. Então, eu pensei, meu Deus, e agora? Então, eu passei bastante, acabei até exagerando. Vou deixar o vídeo aqui em cima, pra vocês verem o primeiro impacto que foi no meu cabelo. Quando eu vi o resultado disso, eu vou levar lá pro canal como uma das melhores linhas que eu vi. Uma das melhores linhas baratas que eu vi. Gente, eu achei a linha tão barata. Eu fui comprar pra colocar na loja, porque já tá na loja há um tempo, já desde o mês passado. Eu achei simplesmente muito baratinha. Inclusive, pra mim, na hora que eu fui comprar. O creme de pentear, ele vem exatamente com essa proposta para cachos. Então, vamos analisar aqui a proposta dele. A proposta dele foram esses quatro pontos. É umectação, definição sem frizz, maciez e brilho e ideal para fitagem. Ideal para fitagem? Ponto pra eles. Verdade, gente. Conforme você for fazendo uma fitagem mais caprichada, mais ele vai dando um resultado surpreendente no seu cabelo. Como uma equitação intensa sem pesar, outro ponto positivo que foi o que me surpreendeu. O creme não pesou, deixou meus cachos bem leves. A maciez é um negócio... Bom, vamos lá aqui pro próximo ponto, ó. Maciez e brilho. Foi o ponto que cumpriu, gente. Assustadoramente, maciez e brilho. Brilho delicioso. A maciez, gente. A maciez, o meu cabelo. Ele tá gostoso. Ele tá aquela coisa leve. Ele tá aquela coisa hidratada. Ele tá, sabe... Sabe quando você toca assim, você diz... Um milagre. Eu acho que em alguns cabelos que estiverem arrebentados, talvez essa seja uma das primeiras linhas genéricas, primeiras linhas populares pra massa, que talvez eu possa indicar pra um cabelo que está arrebentando. Gente, assustador. Eu senti meu cabelo mega hidratado. Eu não vou ficar falando assustador pra vocês não ficarem esperando um milagre e se decepcionarem caso não dê certo no seu cabelo. Mas por que que eu tô assim chocada com a maciez, com a definição, com a beleza que meu cabelo ficou? É, você olhando assim, você diz assim... Nicole, seu cabelo tá normal. Mas é que quando você tá perto de mim, cara a cara, você começa a ver detalhes. Ainda mais quando o cabelo é seu. Quando o cabelo é seu, você sente... Pô, esse creme deixou bonito, mas deixou pesado. Ah, meu cabelo não durou. Deixou bonito, mas deixou desidratado. Deixou estranho, deixou áspero. E quando você encontra um creme que traga definição, deixe bonito, deixe macio, você toca... Pum! As pessoas que estão em volta, talvez elas não percebam tanta diferença, mas você percebe, porque você conhece o cabelo. Então tá esse sendo o meu caso agora, por isso que eu tô falando dele pra vocês. Lembrando, não estou sendo patrocinada nesse vídeo. O que eu estou falando, estou falando porque eu quis. Então o creme de pentear, gente, ele me assustou. Aliás, duas coisas... Aliás, tudo me assustou, porque o shampoo é muito hidratante. O condicionador firme pra selar aquela cutícula que vai ser arrebentada pelo shampoo, porque acontece nosso cabelo arrebentar por conta do shampoo. E aí vem a hidratação e ela é firme sem pesar. E o que que acontece? Então o creme de pentear foi o que mais me assustou. E ele me assustou exatamente por cumprir tão fielmente a proposta. Agora vamos para o ponto negativo. Um dos pontos que talvez não tenha cumprido no meu cabelo, estou falando da minha realidade, foi o segundo. Definição duradoura anti-freeze. Quando eu falo assim, é porque eu tô comparando com cremes que não deixaram nada, né, de freeze. Mas na verdade, colocando assim seco e imparcial, sem comparações, ele realmente não deixa freeze. É porque eu conheço o meu cabelo sem freeze. Eu não tô tentando explicar, mas vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer. Nós que conhecemos nosso cabelo, nós sabemos até onde ele consegue ir, entendeu? Então, entre todas as propostas, essa foi um pouco menos no meu cabelo. E estou falando só do meu cabelo. Então, a linha impressionante, fiquei assustadinha. Creio que esse produto aqui vai entrar no nosso top sim. Credito que sim. E não só ele, mas a linha completa. E aí vem o que mais me impressionou. É nessa linha que foi o óleo Elceve. Extraordinário. É extraordinário. Escolher um nome certo. A ideia da gotinha de olhinho... Tá aqui a fotinho, porque eu já usei, meu amor. Não foi hoje que eu usei, tá ok? Então, por favor. Gente, uma equitação poderosa. Então, vocês que não se dão bem com óleo de coco da Copra... Que ele é um óleo fortíssimo, óleo de coco da Copra. Mas pra você que não se deu bem, uma das boas opções e excelentes opções seria o óleo Elceve. De gotinha. Gente, o óleo, o nome já diz extraordinário. Então, os dois óleos da Elceve, que se chamam óleo extraordinário, o de gotinha e o de finalização, você usa ele quando você acorda. Gente, baixa o frizz, que é uma beleza. Traz um brilho concentrado, maciez. Diminui aquele cabelo que tá descontrolado de manhã. Então, foi uma linha que me assustou. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever. Apertem o sininho. Se inscrevam que é dezembro todo dia. Vão na nossa loja. Quer experimentar a gotinha da Elceve? Quer experimentar o creme de pentear? A hidratação? Quer experimentar? Seja lá o que for dessa linha, ou nossos produtos antifreeze, o link da nossa loja estará aqui na descrição. E os produtos que eu usei hoje também estarão separados, caso você só esteja interessado em um. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, apertar o sininho, apertar o like aqui. Gostou do like? Gostou? Gostou? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E beijo! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti